Vamos fazer uma leitura, então, do tarô. Você quer que forra aqui? Não, não precisa não. Vamos fazer uma leitura pra gente, pra mim e pro Bora aqui. Pode ser? Entendi. Então, vambora. Como que tá a situação hoje? Eu sei que vocês saíram da 98 e voltaram pra casa. O que que acontece? A gente, o Bora, era aqui, o estúdio e tal, a gente ficou uma temporada de 10 meses na 98, levou tudo pra lá, estúdio, porque tem tudo. E desde a semana passada, do dia 23, dia 22 a gente mudou, dia 19 a gente mudou, e no dia 21 foi o Bora novamente aqui. Então, a gente tá aqui numa nova fase, fora da 98, somente nos nossos canais no YouTube. Então, assim, o que que eu queria? Entender o seguinte, hoje o Bora, ele é o maior canal de Minas, assim, disparado, mas eu quero entender se a gente, se tá consolidado, se não tá, se a gente tem mais espaço de crescimento, como é que vai ser esse futuro nosso aí, finalzinho de ano, início de 2024. Tem alguma coisa que te preocupa hoje? Só a minha saúde aí. Não, não, com relação ao Bora. Nada. Nada? A única preocupação que a gente tem é convidado. Entendi. Porque não é uma coisa fácil de ter bons convidados, então, assim, só, mas assim... E é sempre uma caixinha de surpresas, né? É, e por que que a gente só faz dois episódios por semana? Eu podia fazer cinco. Só que se eu fizer cinco, eu vou queimar 20 convidados no mês. Se eu fizer dois, eu faço oito, ainda tem mais doze no próximo mês, então, assim, eu consigo alongar a minha agenda, entendeu? A preocupação nossa é só a questão de convidado, fora isso, é tranquilo, assim. Perfeito. Vamos lá. A primeira carta que saiu foi a temperança. Tá num ângulo bom? Tá. Tá ótimo. A temperança. A temperança, Arcano 14, é uma carta que fala sobre ciclos longos, longevos. No sentido de, eu acho, e até porque tem um 4 de paus no final, que o Bora já está estável. No sentido de que já consolidou uma audiência, um formato, uma estrutura, uma linguagem própria. Eu sinto que a temperança vem falando, olha, vocês estão conseguindo consistentemente de uma forma que é saudável, porque a temperança é a carta da cura, então fala de uma estrutura de podcast que seja sustentável. Eu acho que talvez não seja bom mexer, aumentar muito o número de convidados, não mexer muito no time que está ganhando. Agora, uma coisa que é interessante. Para escalar, e o 8 de espadas, olha, espadas é o naipo da comunicação. Para sair do 8 e para o 10, que seria o ideal de comunicação, talvez esteja faltando alguns arranjos mais arrojados. Não sei, a Rainha de Paus fala de acatar um pouco mais as ideias que vêm de alguma mulher que trabalha com vocês. Hoje é só a Roberto? Só. Não, a Jéssica. Aí a Jéssica. A Jéssica tem há pouco mês, né? Está há dois meses com a gente, a Jéssica. Porque eu acho que essas mulheres que vêm na Rainha de Paus, elas vêm trazendo, olha, tem os cortes que funcionam bem, tem a estrutura que está bem posicionada, mas tem algo a mais que a gente pode fazer para conseguir chegar em mais pessoas. E muito relacionado a parcerias. O 4 de Paus fala de parcerias. Talvez estimular uma relação diferente com patrocinadores. Entrar, talvez ter um episódio, um quadro específico do podcast que seja mais voltado para algum assunto que seja possível trazer um patrocinador oficial, alguma coisa que vai dar robustez, que a morte vem falando de algo robusto, algo grandioso, olha só. O Cavaleiro passa todo mundo a ver, algo que é visto por muitas pessoas. Mas que para isso é preciso de algo mais sólido, mais fincado, mais bem segmentado, com uma visão mais ampla também. Você falou, não é que você falou da Rainha de Paus e a gente falou de... E quem faz os cortes agora, ela está subindo os cortes. Ela que está fazendo as thumb e tudo, olha que doideira. Você ainda falou corte. Do nada você soltou... É, porque eu vejo que a comunicação de vocês, ela precisa ser... Não é que ela precisa ser, ela já é bem trabalhada. Mas para o podcast ganhar escala, talvez trabalhar de formas diferentes. Testar coisas diferentes. Entendi. Tem algum... A gente ocorre o risco, talvez, de a gente tentar mudar e escorregar? Ah, não, né, assim, é... Eu acho que não, acho que é muito difícil. Eu acho que só não é bom dar vazão para coisas muito de moda, trends, assim. Já aí, outros podcasts do mesmo tamanho que nós estamos fazendo, seria legal a gente fazer. Eu acho que esse pensamento não é um pensamento bom, porque esse é um jogo que fala de um podcast que o diferencial é a identidade. Entendi. O que seria legal é o que eu falei, às vezes um quadro do Bora vai estar mais vinculado a, sei lá, uma marca de BH. Entendi. Que está crescendo e a gente vai trazer convidados que falem de uma pauta específica associados a essa marca e etc. Que a gente está fechando um patrocínio. Já comentou. Que a gente não soltou ainda porque só não assinamos o contrato. Que vai, é mais ou menos nisso. É algo de bebida, entretenimento, alimentício? É de entretenimento, de aposta esportiva. Legal, acho que vai dar super certo. Mas assim, não está assinado o contrato, está na tratativa. Mas com essa pegada. E algo alimentício de bebida daria muito certo também. Eu sei que tem que tomar cuidado por causa do público. Mas acho que daria certo. Talvez uma marca local. Alguma cuidado comigo, que bebe muito. Ah, e não fala não, viu? Marca local, checkmate, pensa. Pensa, imagina. Caramba. É, acho que daria certo. Tem alguma coisa, Rod, mais aí que você queria? Tem como a gente sair mais? Não, tem como sair mais, depende das perguntas. Eu fiz um jogo que é um meio jogo. O jogo completo meu são 10 cartas. Eu fiz um meio jogo porque se a gente quisesse acrescentar outros elementos, eu tiraria depois. É, não, então vamos lá. Então eu acho interessante, disso tudo que você falou, apesar que eu ia falar assim, que a gente queria fazer uma mudança de marca de tudo, mas a temperança está aqui, então não tem nem porquê, né? A mudança de marca só depois de dezembro. A temperança rege o signo de Sagitário. Temporada de Sagitário termina em dezembro. Qualquer mudança de comunicação, só no ano que vem. Caramba. Mas eu acho que não seria ruim, não. Talvez ter uma marca mais, não sei, porque a morte fala de algo mais arrujado, algo mais atualizado. É, que a gente chegou a pensar nisso, assim. Talvez até pro próximo ano, né, Roger? Sim. Pode ser uma boa. Caramba. Mas pensar nas parcerias antes de pensar na mudança da marca. Entendi. Caramba, eu quero falar de mim agora. Ah, então vamos. Então vamos. Eu quero saber o seguinte, e eu prometi pro pessoal no nosso Instagram, quer saber se eu vou dar uma desencalhada, minha filha, porque eu tô um trem difícil pro meu lado. Mas a Roberta já sussurrou no meu ouvido que você não tá encalhada. Não, mas a Roberta, ela acha que eu não tô. A Roberta é igual a minha mãe. Minha mãe acha que eu tô. Mas eu tô. Eu quero saber como é que tá a minha questão amorosa. Mas tá casado, solteiro, namorando? Solteiro, abandonado. Abandonado? Eu não lembro da última vez que eu namorei. Não, eu namorei desde uns oito anos. Não. Namorar formalmente, né? Formalmente. De apresentar pra mãe e tudo mais. É, uns seis anos, minha filha, que não arrumou uma namorada. Mas você quer arrumar uma namorada? Eu quero. Será? Porque eu tô te vendo feliz com a vida que você leva. Não, mas eu não sou infeliz, né, eu amando. É. Mas a gente queria ter uma companhia, né? Você sente que você idealiza muito essa companhia? Total. É, porque eu vejo um homem criterioso, um rei de espadas. Olha, não é qualquer pessoa que vai entrar no meu barraco na minha vida, não é qualquer pessoa que eu vou andar de mãos dadas, não. E uma outra coisa, você não gosta de mulher boca de sacola fofoqueira, que fala muito sobre si, você gosta de mulheres mais discretas, o que é muito difícil em época de rede social. Então você começa a sair com a mulher, ela já postou o histórico com os dois copos ali, já te marcou escondido, você fala, ah, não vai dar pra mim não. Não consegue sair pra tomar uma cerveja calada? Eu sinto que você tá nesse lugar do, quer viver um período de teste, um estágio mais longo com essas companheiras. Mas ao mesmo tempo, você vai fazer, você vai viajar? Pra agora? Não. Tava querendo viajar? Que tava. É, porque eu acho que... Queria viajar no Réveillon. Pode ser que surja uma boa possibilidade, inclusive a estrela é a carta do ano novo. Mas pode ser uma pessoa que tá viajando, não eu, viajando? Ah, uma pessoa que tá em outra cidade. É. Tá em outra cidade a trabalho? Você sabe? Não, talvez tá vindo pra cá a trabalho. Pode ser, só que eu acho que você ainda tá idealizando muito essa pessoa. Porque como ela tá longe, tudo que tá longe pra você parece melhor. Ah. Então, quanto mais longe a mulher morar, quanto mais distante ela estiver emocionalmente, melhor. Então, um relacionamento aqui, talvez só no segundo semestre do ano que vem. E talvez, talvez, porque eu acho que... Talvez, Amanda? É, talvez, talvez. Porque, primeiro, eu acho que é difícil você dar abertura pras pessoas te conhecerem na sua intimidade. E aí, muita gente acaba não seguindo por isso. Porque você parece que tá conversando aqui, um cara muito simpático. Mas, na hora do vamos ver, eu acho que você é mais contido, afetivamente, né? Não é uma pessoa de pular de cabeça nas relações. E eu acho que a mulherada não tá entendendo muito qual é a sua. Talvez você não esteja sabendo comunicar o que você quer. E aí, por isso que eu acho que um relacionamento, talvez, segundo semestre do ano que vem. Mas, essa pessoa que tá viajando, pode ser que seja aí um amor de verão. Mas, não sei se passa disso, não. Interessante. Interessante. Eu queria continuar comigo aqui, porque a gente falou do Bora e falei desse relacionamento. É, desse relacionamento, dessa possibilidade. O Bora, eu, quando a gente inventou o Bora, né? Tal, tal, tal. Eu pedi demissão e virei e dizer que é meu ganha-pão. É, eu vou continuar, o Bora vai continuar com o Bora? Ou tem alguma perspectiva pra eu mudar também? Do Bora continuar mais ou menos? É, porque ele tá estabelecido. Eu também tô estabelecido nessa ideia do Bora, talvez? É, você tem algum outro projeto de comunicação que você gostaria de fazer que excede os limites do Bora? Mais ou menos. Eu queria fazer um outro conteúdo de YouTube. É. Sem ser bate-papo, assim. Eu acho que isso é interessante, mas tem que ser estudado com mais profundidade. Mas eu acho essa uma boa. Aí você perguntou sobre o Bora e esse protagonismo. Talvez o que esteja faltando pra o Bora na sua vida e a forma como você lida disso no trabalho, ser ainda mais próspera, é olhar pra isso como um negócio. Planejar mesmo. Porque saiu você num rei de espadas. A pessoa que planeja. É a pessoa que tá à frente do negócio. Que vai escrever, por exemplo, vai pensar faturamento. Que vai pensar possibilidades de expansão. Como eu consigo monetizar? Eu vou fazer boné do Bora e vender pra audiência? O que eu vou fazer? O que eu posso fazer pra essa marca se tornar algo mais rentável? E utilizando da sua imagem como... Não como a principal fonte de renda, mas como algo que faz parte do contexto da marca. Explico. Porque hoje, se você decide mudar de país, a estrutura do Bora muda radicalmente. Talvez pensar em formas que o Bora possa transcender essa barreira que tá muito vinculada à sua imagem. Então, talvez um outro projeto te ajude a pensar novidades pro Bora. Entendi. Ou trazer, talvez, um esquema de convidados ou co-hosts temporários. Então, durante o mês de dezembro, vem fulana ser host do programa Junto Comigo. Vem fulano ser host do programa Junto Comigo pra dar um... Uma mudança. É, dar uma brincada com os formatos dentro do podcast. Mas continua, sai a carta da longevidade. Continua e continua bem. Aham. Caramba, é isso. Eu gostei. É mais alguma coisa, gente? Não, né? Tô. Eu vou fazer um presente. Ah, é? Não, óbvio, né, Beto? Que legal, obrigado. Que bom que você gostou da experiência. Que legal. Boa.